Oi gente, eu sou a Mônica do Ateliê Mônica Costa. Eu vivo de fazer boneca, eu amo fazer boneca e eu tô aqui pra convidar todas vocês a participarem de uma promoção muito legal. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa e olha o que tá escrito nessa caixa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cesta de Natal da Bonequeira. Aqui dentro, gente, dessa cesta, ó, ela tá até vazando, ó. Tá cheio de material pra gente. E eu queria pedir pra vocês, que vocês participassem. E como é que a gente faz pra participar? Vocês têm que curtir e compartilhar a página do Ateliê Mônica Costa. Marcar três amigas nessa publicação aqui, que a gente tá fazendo, que é a publicação oficial. Marcar três amigas. Seguir a gente no Instagram, que é Mônica Costa, underline, que é aquele tracinho embaixo, Ateliê. E se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Ateliê Mônica Costa. Tudo Ateliê Mônica Costa. Fazendo isso, você já vai tá participando, né, do sorteio. Vai ter o link aqui em cima. Não se esquece de clicar nesse link, fazer a inscrição. Eles pedem, às vezes, telefone, alguma informação, e-mail. Se inscreve lá. Não adianta fazer tudo isso, compartilhar e não se inscrever aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem dentro dessa cesta. Olha isso. Quem não recebe cesta de Natal da empresa em casa, né? Aí a gente foi pensando em vocês e desenvolveu a cesta da bonequeira feliz, né? Então, meninas, olha, tem carapinha de todas as cores, tem alpaca, a gente tem composê de soft, de microsoft, são quatro composês. A gente tem algodão pele em todos os tons, tem tecido estampado, a gente tem dez apostilas que a gente selecionou pra vocês, com projetos bem diversificados. Tem o gabarito de rostinho pra você fazer sua boneca, ou um e o dois. A gente, régua de cabelo, a gente colocou vários modelos, ó. São cinco modelos. E aqui dentro ainda tem mais. Tem termocolante, tem três cores de pompom, tem cianinha, tem lã de seu traje de várias cores, tem modelos de cianinha, tem quatro modelos de fuça, de ursinho, coelhinho, Sola de boneca, aquela que a gente usa pro sapatinho, gente, tem tanta coisa aqui. Sola de boneca tem três tamanhos, PMG. Aí a gente colocou também mini óculos, colocamos florezinhas de papel, coloquei aquele agulhão bem legal de transpassar a perna de boneca, coloquei mais acabamento, coloquei lã normal, coloquei os nossos alfinetinhos Tilda, que as meninas ficam doidas neles. Coloquei caixinha pra guardar alfinete, coloquei dois alfineteirozinhos prontos, ó. Dois modelinhos bem legais, inclusive tem live deles. E óculos, cianinha, coloquei até uma coisa que não pode faltar na vida de uma bonequeira, gente, que é um alfinete. Esse é o principal. Quem vive sem um alfinete, eu não vivo, então não pode deixar de colocar um alfinete, porque isso aqui é pouca coisa, fora o tantão que tá aqui dentro, né? Então como a gente precisa de um alfinete, eu coloquei um alfinete. Brincadeirinha, gente, isso foi só pra descontrair. Então, quer participar? Quer concorrer? Quer ganhar todos esses prêmios aqui da cesta de Natal da Bonequeira? Você vai fazer o quê? Curte e compartilhe a página do Face Ateliê Mônica Costa, segue a gente no Instagram, monicacosta__ateliê. Se não tiver Instagram, não precisa, tá? Não se desesperem. Se inscreve no nosso canal no YouTube e coloca lá pra tocar sinetinha quando entrar alguma coisa nova. Ih, acho que é só... Não. Tem que se inscrever no link aqui em cima e compartilhar esse vídeo aqui, tá bom, meninas? Eu vou ficar muito feliz, nós vamos sortear duas. O sorteio vai ser dia 23 de dezembro de 2018, tá? Numa live no Facebook. Nós vamos fazer o sorteio através desse sorteador que deu esse link aqui em cima pra gente, tá bom? Se inscreve lá, meninas, ó, cruza os dedinhos, faz piga, cruza assim, cruza assim e boa sorte. E compartilha muito pra dar oportunidade pra um monte de gente, tá bom, ó? Beijo!